Fala pessoal, tudo bem? Bom, queria falar com vocês aqui sobre duas coisas muito bacanas que aconteceram essa semana. Semana que teve coisa ruim também, como a aprovação da PEC dos precatórios. Mas essa semana, segunda-feira, grande evento lá no Rio de Janeiro, que a gente falou sobre os mil dias de mandato. Evento lotado, Novo Unido, todo mundo participando, vídeo diretório nacional do nosso presidente Eduardo, Luiz Felipe Dávila, todos os mandatários, Bernardinho, nosso craque. Fiquei muito feliz, foi um bom evento para prestar contas e também foi uma homenagem que o pessoal acabou me fazendo em relação a esses mil dias de mandato, que eu tenho muito orgulho por estar trabalhando em prol do Brasil, em prol do Rio de Janeiro e com a ajuda de todos vocês. E ontem, nessa terça-feira, saiu o resultado do meu processo seletivo para governo do Rio. Outra coisa muito bacana, que eu fiquei também muito feliz, foi uma caminhada longa e a gente teve que participar por várias etapas e eu estou feliz. Agora, esperar o resultado final para me confirmar como pré-candidato ao governo, eu estou muito motivado. O Rio de Janeiro precisa, a gente não pode mais aceitar que a gente fique na mão de políticos que trabalham para o interesse próprio, para interesses corporativistas, para a corrupção, para aquele grupinho que está no poder, que não sai de lá há muito tempo e a gente precisa mudar isso. São décadas de descaso com o Estado do Rio de Janeiro e eu acredito muito no Rio de Janeiro e eu estou disposto a entrar nessa furada, nessa briga que vai ser pelo governo do Estado. Então, felicidade aí nesses dois momentos muito legais que aconteceram por acaso essa semana e agora vamos trabalhar. Mil dias de mandato tem mais alguns 300 dias e tem mais aí também muita caminhada em relação a essa questão do governo do Estado. Conto com vocês e obrigado por todo o apoio, obrigado à equipe, obrigado às pessoas que me apoiaram, que são voluntários, todo mundo que está desde sempre aí com a família também, a Sara, minha esposa, que estão comigo desde sempre, ou que chegaram no meio do caminho. E vamos juntos aí para continuar trabalhando pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro. e aí e aí Obrigado.